Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Gente, eu vou pedir que vocês vejam esse vídeo até o final, porque pode ser que fique um pouco grande, tá? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo, mandar uns alô, uns abraços aqui para o pessoal e depois agradecer. O primeiro abraço, o primeiro alô aqui vai para Maria José Cordeiro, cidade de Sertaneja, Paraná, oeste de Londrina. Então, minha amiga, um abração aí para você, muito obrigada por você ter pedido esse abraço, esse alô, né? E o outro alô vai para Francisco Carvalho, de Caldas Novas, gente, Caldas Nova Goiás, amo Caldas Nova, meu amigo, amo. Esses dois anos está sendo difícil, que a gente não pôde ir para lá por conta da pandemia. Então, um alôzão para você aí, meu amigo. E o outro alô vai para Maria, né? Mania de Plantas é o nome do canal. Eu não sei o nome da pessoa, mas porém essa pessoa me pediu um alô. Só que o nome do canal dela é Mania de Plantas. É de Timóteo, Minas Gerais, o nome da cidade. Timóteo, Minas Gerais. Um abração, amiga querida. Depois você deixa seu nome aí nos comentários aí, por favor, tá bom? E deixa eu ver para quem mais. Um alô para Adão de Melo, de Murié, Minas Gerais. Muito obrigada, amigo. E um abraço para Lenilda Flores, da Amazônia. Um abração, amigo. Um alôzão para vocês. Gente, muito obrigada por vocês pedirem para me mandar esse alô para vocês. Eu fico grata, né? Muito obrigada de coração. E eu quero pedir desculpa a algumas pessoas que me pediu alô e abraço. Quando eu estava viajando, gente. O que é que acontece? Eu anotei, eu estava na casa da minha mãe, muita correria, muita gente. Eu anotei num guardanapo, pus na bolsa, cheguei aqui em casa, não sei o que é que eu fiz. Já procurei de todo lado. E tem uma pessoa também que deixou contato, uma mulher, para me entrar em contato. Só que eu perdi, estava anotado junto. Então, essas pessoas que pediu e eu não mandei um alô, se estiver vendo esse vídeo, pode pedir de novo, viu, gente? Vai ser um prazer, tá bom? E essa pessoa que deixou esse contato dela para mim, mandar um oi para ela no WhatsApp, pode deixar aí novamente nos comentários, gente, que eu pego. Agora eu estou em casa, estou mais tranquila, né? Quando a gente está viajando, gente, está naquela fuzuca de gente, muita gente, você acaba que bagunça as coisas tudo. E, gente, me desculpa aí por eu não ter mandado alô para vocês, mas não foi porque eu não quis, gente. Foi porque eu perdi a anotação, tá bom? Então, vocês podem falar aí de novo, que eu anoto aqui direitinho agora e mando um alôzão para vocês, um abração. Mas, gente, hoje eu vim aqui fazer esse vídeo, escolhi esse cenário aqui, né? Para agradecer a todos vocês que chegaram. Esse ano de 2021 foi um ano muito maravilhoso, foi onde eu comecei a cultivar as minhas rosas do deserto para venda, né, gente? Até dois anos atrás, antes de 2021, eu tinha só umas pouquinhas que era da minha coleção, que eu estava iniciando. E 2021, gente, foi onde eu comecei a perceber que dava certo, né? E eu quero agradecer muito a Deus por isso, por Ele ter me dado essa oportunidade. Primeiramente, a Deus quero agradecer. E, segundo, eu quero agradecer vocês que estão aqui comigo, gente, desde o início do meu canal, né? O meu canal foi criado... Vamos ver se eu vou lembrar direitinho, gente. Se eu não me engano, o primeiro vídeo foi ao ar dia 17 de novembro de 2019. Em 2020, gente, que eu consegui monetizar o canal, né? Que eu consegui as 4 mil horas, consegui monetizar o canal. Foi mais de um ano, gente, na peleja. Porque é muito difícil quando você cria um canal que mostra coisas mais simples, né? Como é o meu. Então, desde aí, veio 2020, 2021, foi onde eu consegui mais inscritos, né? E dia 3 agora, eu consegui 5 mil inscritos, né? Ou seja, soma os 5K. E eu estou muito grata, gente. Grata demais, porque foi bem rápido eu conseguir mil inscritos. Foi tipo um mês e pouquinho eu consegui esses mil inscritos. Eu estou muito feliz, né? E eu vim aqui agradecer cada um de vocês que já está comigo há muito tempo, desde o início. E cada um que chegou depois, que for chegando aos poucos. E chegou também através dos canais dos amigos, do Logan de Tudo Um Pouco. Veio através do canal da Dori, que ela fez um vídeo no canal dela, gente, falando de mim, né? Para as pessoas que eram inscritas no canal dela, vim conhecer meu cantinho. E muitas pessoas veem, gente. Então, muito obrigada. Gratidão sempre, né? E, gente, tem novidade aqui na estufa. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha, gente. Esse espaço aqui era onde estava aquele tanto de frutifra. Eu comentei para vocês que eu e meu esposo compramos uma chácara, né? Em 2020, tivemos problema com essa chácara e até hoje não resolvemos. E eu tinha mais de 40 mudas de frutifra aqui nesse espaço, gente, ó. Porque a gente fez para levar para a chácara. Só que acabou tendo problema e não teve como. O que é que acontece? Elas cresceram demais. E não tinha como eu ficar com elas, gente. O que é que eu fiz? Eu doei, né? Doei para uma pessoa. E hoje eu coloquei mais oito na calçada para doar. E uma senhorinha já veio e levou todas as oito. Eu fiquei com essas que estão ali, gente, ó. Vou chegar mais de perto para vocês verem aqui. Fiquei com esses dois cajamangas. Eu doei uns oito desse. Cajamanga mini, ó. Tudo carregadinho, gente. O que é que esse pezinho de abuticaba? Esse pé de ginepapo, pé de goiaba roxa. Aqui tem um pé de goiaba vermelho, ó. Que foi meu esposo que ganhou. Eles estão precisando de tutoriar aqui, gente. Porque eles estavam muito abafados e ficou mole. Aqui tem um pé de conde, gente. Aquela pinha aqui é uma delícia. Um pé de araçá. Outro pé de araçá. Uns pés de limões ali que eu fiz mudas, né? E aqui está o ramã, gente, ó. Que eu trouxe ele para cá. Colhei dois ramãs esses dias. Mostrei para vocês. Fiz o vídeo, né? Postei hoje esse vídeo. Aqui está o pé de tamarino. Um pé de pêssego. Pêssego. Deixa eu ver se é pêssego. Isso. Não, gente, não é pêssego. É caqui. E aqui está o outro pé de goiaba roxa. Aí eu coloquei aquele pézinho de jabuticaba ali. Ali atrás tem um pé de laranja. Ali tem outro. Tem uns pés de mexerica também misturado aqui. Esse pézinho de manga, gente, eu trouxe da minha mãe. Ó, esses dias que eu estava viajando para ela. Ela fez essa mudinha de manga para mim. Tadinha. E aí, gente, eu coloquei as roseiras que estavam aqui dentro de estufa, assim, ó. De fora a fora. Aí eu vou falar para vocês o que a gente vai fazer. Aqui era onde eu tinha as coves. Gente, acabei com as coves. Né? Quem viu aquelas coves lindas, maravilhosas aí no canal, não tem mais. Aqui nessas duas madeiras é essa. Essa aqui era onde estava o Oropunópolis. Também tirei o Oropunópolis. Aqui, assim, era onde ficava o meu Caramoela. Também tirei, gente. São plantas que quando eu estiver na chácara, tem como eu conseguir mudas, entendeu? E levar para a chácara. Quando Deus abençoar que a chácara vou estar tudo legalizada para a gente, né? Aí são plantas que eu já doei muda para pessoas que eu conheço e que eu possa estar pegando muda de volta, né? Aqui, gente, onde era o canteiro de couve, a gente vai trazer essa bancada. Ó, que é esse geral com sombrite. A gente vai trazer para cá, né? Aqui é onde está as plantas que eu comprei da Dori, do canal Rosoterapia com a Dori. Olha, gente, como estão lindas. Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando elas. E aqui está um monte de enxerto que o meu esposo fez mês passado. Ó. Aí a gente vai arrancar. Aqui, gente, quem me assiste há mais tempo era a hidroponia do meu esposo. Vocês lembram daquela cebola linda, aquela salsinha maravilhosa na água? Era aqui, gente. Olha lá onde estão os canos delas, ó. A gente tirou os canos, colocamos essa bancada, né? Para os enxertos. Mas agora, o que a gente vai fazer? Vamos arrancar ela, colocar nesse canto e vamos fazer aqui, nesse espaço, né? Que a gente tirou as frutifras. Duas bancadas para a Rosa do Deserto, né? Eu estou com bastante semente, gente. Eu preciso germinar essa semente, né? Tem semente na geladeira, conservando a geladeira. E tem outras. Tem muitas pessoas perguntando se eu vendo semente. Gente, eu não vendo semente para fora. Às vezes eu posso vender uma e outra para alguma amiga aqui, que mora aqui perto de casa, que me conhece. Eu posso vender. Mas eu não vendo semente para fora. E também, gente, eu não estou vendendo ainda a Rosa do Deserto para fora, por eu não ter um estoque suficiente. Ó, gente. Vou mostrar aqui para vocês o negócio. Vocês lembram que essa bancada aqui estava cheinha de Rosa do Deserto? Até ali nos copinhos. Os copinhos estão aqui, gente, ó. Essas aqui são as somalenses. Então, ó. Eu já vendi elas todas. Só tem aquele lotezinho lá. Deve ter ali umas... Mais de 50. Ainda para vender. Essas aqui são as que eu separei para mim, que eu estou dando o nome, né? E, gente, essas são as que estavam passando de replantar, que já estavam com quatro meses e eu não tinha replantado, por falta de espaço de pôr os vasos, gente. Aí, como eu vendi as daqui, eu e minha esposa replantamos dia primeiro. Nós passamos o ano novo replantando plantinhas, gente. Foi maravilhoso, né? Aí, falta vender esse lotezinho aqui, ó. Que eu estou vendendo aqui na minha cidade, né, gente? Vocês me desculpem aí eu não estar atendendo quem está querendo comprar, porque eu não tenho como, gente. Eu sou iniciante e o meu espaço é curto, gente. A minha estufa é pequena, né? Aí, gente, vamos modificar aqui, fazer mais duas brancadas para me germinar essas sementes que eu estou acumulando aqui, né? Vendi algumas aqui em Uberlândia mesmo para umas conhecidas mais perto, mas foi bem pouquinha. E eu estou com mais de, acho que, umas 500 sementes para germinar, né? E eu preciso de espaço. Meu esposo já até comprou as bandejas. Vou mostrar para vocês as bandejas que ele comprou, que dessa vez vamos germinar nas bandejas. Ver se eu consigo tirar aqui. Ó, gente. São bandejas de isopor. Compramos quatro, mas eu acho que não vai dar para germinar as sementuras. Vamos ter que comprar mais, né? E é isso, gente. Eu vim aqui fazer esse vídeo em agradecimento a todos vocês, né? E, gente, quem me segue e que não viu o meu videozinho de quando eu tinha um carro que eu fiz em janeiro do ano passado, eu fiz um bolo de comemoração de um... Acho que foi janeiro do ano passado, gente. É, eu acho que foi que eu fiz, completei aniversário e aproveitei e fiz o bolo de um carro, né? Ou será que eu estou confundindo? Deixa eu perguntar a minha filha aqui, que eu acho que eu estou confundindo essa pelota. Então, gente, perguntei a minha filha aqui e a gente fez esse bolo esse ano. Ou seja, eu consegui quatro mil inscritos de janeiro do ano passado até o início de janeiro agora, gente. Ó como que Deus é maravilhoso, né? Aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas isso é muito pouco. Não é, gente. Para quem começou com quatro inscritos que eram o meu esposo e minhas três filhas, as nossas três filhas, e depois veio gente conhecida e as pessoas foram vendo. Então, para mim, é muitas pessoas. Eu estou... Gratidão imensa. Gratidão imensa é a palavra, tá? É muito grata mesmo. E é isso, gente. Eu vim compartilhar com vocês aqui a novidade das bancadas que a gente vai fazer ali. E quando eu fizer, eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se vai ser por agora, gente. Porque a gente tem que comprar material e tudo está muito caro, né? A gente precisa comprar tijolos para levantar os pilares e comprar telha e madeira para poder fazer isso aqui, ó, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui como que é feito. A gente usa essa madeira, né? Aqui sobrou uma ponta. Ali é tijolo, ó. E assim vai. Põe tijolo, tijolo e põe as teias ali em cima, ó. Essa aqui é aquelas teias que se fala teias de amianto, né? E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!